Uma noite sem compromisso Nós te fode no sigilo Uma noite sem compromisso Nós te fode no sigilo Nós te fode no sigilo Só não vai ficar no pé Porque minha mulher embaça Só não vai ficar no pé Porque minha mulher embaça É só uma foda e rala É só um pente rala É só um pente rala É só uma foda e rala É só um pente rala É só uma foda e rala É só um pente rala Só não vai ficar no pé Porque minha mulher embaça Só não vai ficar no pé, porque minha mulher é baixa É só uma foda e rala, é só um pente e rala Uma noite sem compromisso, mas se fode no sigilo Uma noite sem compromisso, mas se fode no sigilo Só não vai ficar no pé, porque minha mulher é baixa Só não vai ficar no pé, porque minha mulher é baixa É só uma foda e rala, é só um pente e rala Só não vai ficar no pé, porque minha mulher é baixa Só não vai ficar no pé, porque minha mulher é baixa É só uma foda e rala, é só um pente e rala E aí 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 E aí